Olá pessoal do YouTube, hoje vamos fazer a missão 17 de Devil May Cry 4, Adagio for Strings, que é o nome da missão e eu não faço ideia do que isso significa, mas sei que significa que nós já estamos no episódio 17, de um total de 20 planejados, porque são 20 missões, e o único Power Up que eu vou comprar hoje na lojinha vai ser essa habilidade chamada de Pin Up, que é a única habilidade comparável para a arma Lucifer, uma habilidade bastante útil. A próxima habilidade que eu gostaria de comprar é o Charge Shot para Eboni e Ivory, só que eu não sei se vai ser possível eu fazer nesse episódio, pelo visto não, só no próximo, e nem vou fazer tanto uso assim dessa habilidade. Enemy Step, enfim. E eu já peguei praticamente todas as armas que o Dante poderia pegar nessa jogatina, na verdade está faltando uma arma, que é a Yamato, que eu vou pegar no final desse episódio aqui. Só que, infelizmente, eu vou pegar a Yamato e só vou poder usar ela na próxima missão, e a próxima missão consiste numa grande luta contra um certo chefão, que vai ser o Savior, aquela estátua gigante. Ou seja, eu não vou ter uma oportunidade muito boa para usar a Yamato contra inimigos normais, que seria o mais adequado para poder mostrar para vocês as habilidades dele. Mas, enfim. E aqui estou usando a minha arma Lucifer. Antes de eu iniciar a próxima batalha contra os inimigos, eu vou explicar mais coisinhas para vocês, que eu já expliquei um pouco no final do episódio anterior, mas é o seguinte. Toda vez que eu ataco usando a Lucifer, essas adagazinhas aparecem no ar. Se eu aperto o RT, seguro o analógico para trás e aperto o Triângulo, eu posso induzir todas essas adagas a explodirem. E essa habilidade bem aqui, que é a Pin Up, a que eu comprei na lojinha, faz com que apareçam 5 adagas ao mesmo tempo, que é bastante útil. Se eu estiver usando a habilidade Sword Master, eu posso botar as adagas no ar. E se eu segurar o botão bola, eu induzo as adagas a ficarem me seguindo e eu solto nos inimigos. Bem interessante isso. Se eu segurar para frente, as adagas vão mais para frente. E se for para trás, as adagas ficam na minha volta e já apontam-se para explodir. Isso aqui é muito útil, se eu solto 15 adagas aqui e depois faço isso bem aqui, eu posso atacar para frente e aqui posso me proteger. Contra os inimigos, praticamente aparece uma proteção de adagas que os inimigos não conseguem me atacar. É bastante útil isso. Ou seja, a arma Lucifer é uma arma bastante boa, defensivamente também ela é boa. E ela não é uma arma que causa muito dano. Ao contrário da Gilgamesh e da Rebellion, ela é uma arma que causa pouco dano, relativamente falando. Só que ela é uma arma que espalha o dano dela. Ela não é uma arma boa para causar um dano concentrado em um único inimigo, como geralmente é de praxe. Ela é uma arma melhor para a gente dividir o dano entre vários inimigos ao mesmo tempo, como eu estou fazendo aqui. Eu implanto as adagas nos inimigos, como eu estou fazendo. E depois faço as adagas explodirem. Ó, interessante ó. Posso fazer isso bem aqui ó. Se bem que eu levei dano aqui porque eu demorei para... Me tomar tenência. Espera aí, deixa eu fazer uma outra coisinha bem aqui ó. Venham. Se forem capazes. Ninguém feio. Ninguém é besta tanto assim como eu estava pensando. Agora vamos enfrentar esses... Espera aí, vamos atacar vocês aqui. Espera aí. Espera aí, eu tenho que logo matar esse chefe aqui. O chefe dos... Dos guardinhas. Opa. Genkidama. Espera aí, vem. Vamos matar logo esse chefe aqui porque ele fica coordenando os ataques daqueles... Daqueles... Guardinhas de menor nível. Opa. Acho que é melhor mudar para Trickster. Para melhor eu conseguir me locomover por esse campo de batalha. Ó, fica melhor assim. Se eu usar o Trickster, eu posso usar o Air Trick para me mover... Sem maiores... Sem maiores preocupações. Posso me esquivar deles. Vou atacar pelas costas, que eu sou bom nisso. Vamos lá, eu quero atacar pelas costas, por favor. Fique quieto. Quero fazer um combozinho legal em você pelas costas, se você permitir. Ah, quer saber? Vou usar aqui o meu Devil Trigger para largar de ser besta. Aliás, tem uma coisinha aqui que eu não expliquei para vocês. Anteriormente, é que quando eu estou no modo Devil Trigger, eu posso fazer um pulo triplo, como vocês podem perceber. Ó, faço dois pulos no ar. Ao passo que quando eu estou na minha forma normal, eu só posso fazer um pulo para o ar. Também posso fazer dois dashs da Aeros, como vocês podem ver. Posso fazer dois Air Tricks também. É um pequeno detalhe que eu só fui descobrir, na verdade, recentemente, quando eu vi em um certo detonado. Essa é a informação. Essa é a informação. Mas, enfim. Aí, isso aqui está sendo difícil, né? Ele está me causando dificuldades. Aí, finalmente. Eu fiquei falando, falando e acabei me desconcentrando um pouco dessa última luta contra o chefão dos guardinhas. Mas, enfim. Vamos indo aqui. Vamos pegar essa orbe solitária. Infelizmente, eu não posso ir para aquele outro lado ali da plataforma, porque eu precisaria ter o Devil Bringer para fazer isso. E agora, onde eu custo? Ah, já estou voltando para aquela igreja do começo do jogo. Eu posso subir bem ali, porque vai ter umas orbes vermelhas à minha espera aqui. Aí, para alguma coisa servir esse pulo triplo, né? E agora, mais inimigos. Opa, deixa eu ver esse inimigozinho chato aqui. Acho que já matei os dois, né? Ah, não. Falta um. Surgiu outro para me importunar. Vamos lá que é lá com você. Agora, só falta essa dona. Ah, não. Tem mais um aqui para me tentar. Mas tem mais um agora ajudando as mortes. Que são as mais chatas. Os inimigos mais chatos. Ah, não. Ela tem outro. Caramba, morre logo, diabo. Vocês podem perceber que quando eu uso a Lucifer, o meu ranking de estilo aumenta bem rápido. Como vocês podem perceber. Beleza. Faltam mais alguém? Ah, falta esse verme aqui. Não é não. Morre logo. Morreu. Olha, para certos inimigos é até útil a gente usar o Lucifer. Na verdade, acho que o Lucifer é uma arma compatível com praticamente todos os inimigos. A única desvantagem é porque a Lucifer não causa recolho nos inimigos. Ou seja, ao contrário da Gilgamesh, que praticamente faz os inimigos se paralisarem temporariamente. A Lucifer não faz isso. Ela tem esse pequeno defeito. Porque ela é uma arma leve. Ela é uma arma que causa dano aos pouquinhos. Ela não causa dano pesado de vez como a Gilgamesh. Mas, em compensação, eu estou sempre em movimento quando eu estou usando ela. Então, nunca fico em um ponto só. E evita de eu ficar vulnerável aos inimigos. E agora vamos, de novo, destruir esse cristal maligno aqui. Em compensação daquela prática que eu sempre usei. Na verdade, eu posso até comprar o meu Blue Orb na próxima estátua da divinidade que aparecer. Para quem não sabe, estátua da divinidade são aquelas estátua onde eu posso comprar itens e upgrade no meio da fase. Deixa eu ver que arma que eu estou usando. Vou usar o Trixie porque eu não costumo usar muito essas habilidades do Sword Master da... Da Lucifer. Então, eu acho mais útil deixar o Trixie quando eu estiver usando o Lucifer. Toma isso. Morreu um. Um já foi. Fazer isso bem aqui, ó. Tom, tom. Opa, lá vem o Gordão. O Gordão. Melhor não brincar em serviço com esse Gordão aqui. Morreu? Não morreu ainda, não. Ele é um pouco mais resistente que os outros. Cadê o Gordão? Ah, morreu. Aliás, essa Lucifer tem um combozinho interessante. Se eu causar dois danos... Melhor, eu causar dois hits e depois der uma pausa antes de prosseguir no combo... Eu posso fazer uma armadilha nas minhas costas. É bem útil isso. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês para vocês enxergarem melhor o que eu estou querendo dizer. Ó, eu causo dois hits, dou uma pausa, aí eu ataco. Eu posso criar lâminas nas minhas costas. É bem útil isso para... Se algum inimigo estiver me seguindo pelas costas, eu já causo uma armadilha para ele. É bem útil isso. Vou matar esse Gordão porque ele pode ser um risco em potencial para essa luta aqui. Por que o Gordão não morreu? Ah, você vai ver agora. Opa, eu estou perdendo um pouco aqui o controle da situação. Acabei fazendo muitas lâminas ao mesmo tempo. Às vezes eu perco o campo de visão dos inimigos quando eu começar a encher o ambiente de objetos aleatórios. Opa! Peraí, vou aqui mudar um pouco com as minhas armas porque esses cãozinhos aqui são mais úteis de serem mortos usando a Rebellion. Porque eles são inimigos muito baixos, então geralmente a Gilgamesh e a Lúcia vai ter dificuldade em acertar eles. Eita, o cara já está querendo me atacar ali pelas costas, né? Você terá o que merece. Opa, sai do meio, sai do meio. Beleza. Essa missão aqui vai ser uma missão bem curta. É só um corredor de inimigos, não tem nada muito complexo aqui. Só que nessa área aqui vai ter um fragmento de Orbe Azul. Então é bom eu tomar uma certa precaução e não ir rápido demais. Oh, porra! Ah! Caramba, não estou conseguindo. O que dá? Ah, agora foi. E agora... Os únicos objetos que tem para eu destruir aqui nesse cenário é... Melhor são esses... Esses bancos públicos. Mas é uma área bem curta. Eu já estou quase chegando no chefão, que vai ser o Agno. Só dando um pequeno spoiler antecipado. É só seguir por aqui. Epa, e agora vai ter aquelas donas mortes de novo, se eu bem me lembro. Para eu lidar contra elas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar meu estilo Gunslinger, que é um estilo que eu raramente uso. E usar minha... E aí, deu algum jeito? Eu consegui fazer algum dano considerável aqui? Ou foi só... Para dizer que fiz? Aê! O quê? Isso não é justo, ela já estava quase se destransformando. Ah, eu acho que quando ele se destransforma em uma área... Fora da área possível de eu lutar... Agora sim! Urrrr! Me atrapalhou lindamente aqui. ... Ah, e agora sim. ... Oh! Droga! Droga, droga! Ah, consegui matar essa dona morte. E agora... Ah! Você vai ver agora Minha fura total aqui Vou acabar com você rapidinho Ah O cara chato O que que eu faço pra acabar com ele Acho que vou usar meu Meu trickster aqui E essa dona mostra Atrapalhando meu campo de visão Pra variar Oh Oh A câmera não tá cooperando nessa luta bem aqui Isso com certeza Aí matei o desgracento Venha, venha Agora vou acabar com você com estilo Sem piedade E a próxima luta que vai ser contra o Agnes Também vai ser outra luta fácil Vocês vão ver que com o Dante Como ele tem um grande arsenal de habilidades possíveis que eu posso usar Vai ser uma luta bem versátil Com várias possibilidades que eu posso usar pra enfrentar ele Ou seja, ao contrário do Nero Que eu só tenho a Blue Rose e a Red Queen Que são as únicas duas armas dele Com o Dante eu tenho muito mais opções de uso Pra lidar contra ele Vamos aqui comprar uma Blue Orb básica Deixa eu ver aqui E vamos lá Deixa eu pensar aqui o que que eu vou usar O que que eu vou usar de estilo aqui Eu vou usar Sword Master Ou Trickster Eu vou deixar um Tricksterzinho básico E vou usar Gigamash com certeza Porque o Gigamash é bem forte E aí está ele me esperando Vamos agora lutar Vem cá, vem cá Cuidado aqui com esses ataques longa distância dele Ah, perdi meu ritmo aqui Hora de mudar um pouquinho de estratégia aqui Peraí Ai Ah, droga Ele recuperou o Life dele todinho Isso não é justo Acho melhor eu ficar usando o Sword Master mesmo Porque se eu Esses combos aéreos aqui meus São imprescindíveis pra eu atacar ele Não, 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 não Droga Que besteira Tem que atacar ele agora Que ele está assim A hora dele Cadê você? Ah, aqui está você Quando ele começar a ficar no centro da tela concentrando o poder Vamos atacar imediatamente Porque senão ele vai soltar um ataque de que quer pegar a área toda Isso não é bom Ae Peguei você Em cheio Esses cachorros Esses cachorros não estão fazendo nada praticamente Eles só estão me ajudando a atacar o Agnus Sem interferências Oh, droga Opa, sai do meio, sai do meio, sai do meio Que besteira aqui E aí Tô quase lá, tô quase lá Consegui Essa luz não foi tão elegante Quanto eu estava gostando Quando eu estava almejando ser Como? Não pode haver tanta diferença Entre nós Você se entregou à humanidade É tão simples E é isso aí Venci o desgracento Vamos pegar a nossa recompensa efêmera Que vão ser essas orbzinhas E vamos pegar a Yamato Infelizmente eu não vou ter chances suficiente Para mostrar para vocês Como é que se usa a Yamato usando o Dante Porque por um pouco Por um tempo curtíssimo A gente vai ter acesso a esses combos novos É isso aí Pegamos a Yamato E vamos para a próxima Nossa, eu demorei tanto tempo assim É Essa missão aqui não foi tão boa Quanto eu gostaria que fosse Mas é isso aí Só falta mais uma missão Que a gente vai jogar com o Dante Que vai ser a missão 18 E a do próximo episódio Então é isso pessoal Vejo vocês no próximo episódio De Dante's Inferno Ou melhor, de Devil May Cry 4 Às vezes eu me confundo Porque os dois jogos A gente já controla um protagonista Com o nome Dante Aí eu confundo um pouco As coisas na cabeça Mas é isso aí pessoal Vejo vocês no próximo Aqui quem falou foi o Swordland E até a próxima